A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. E para identificar exemplos de gestão no SUS, o ministro Ricardo Barros tem percorrido todo o país visitando unidades básicas de saúde. Na última semana ele esteve no Paraná. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, participou da inauguração da primeira unidade de pronto atendimento 24 horas em Cianorte, no Paraná. O ministro aproveitou a viagem ao estado para visitar unidades básicas e hospitais de referência, além de se reunir com integrantes do consórcio intermunicipal do oeste do Paraná. Com a UPA em funcionamento, vão ser beneficiadas 150 mil pessoas, não só de Cianorte, como de outros nove municípios da região. A UPA Faustino Bongiorno tem capacidade para 300 atendimentos por dia e conta com mais de 200 funcionários. Ela foi construída com recursos do Ministério da Saúde, que também vai financiar o custeio da unidade, com repasses de 175 mil reais por mês. Uma obra exemplar, porque é uma UPA fora do padrão, acima de todas as que nós temos como padrão do governo federal, é que vai funcionar 24 horas a partir de agosto, dando à população de Cianorte da região cobertura de saúde muito importante, de alta qualidade e é isso que nós queremos ver repetido em todo o Brasil. Exemplos de boa aplicação do recurso público. Na cidade de Cornélio Procópio, a visita foi à Casa de Saúde João Lima. Ao todo, 27 municípios com um total de 250 mil habitantes são atendidos neste centro de saúde. Em Guarapuava, o ministro esteve nos hospitais São Vicente de Paulo e Santa Tereza. Os dois juntos atendem 500 mil pessoas da região oeste paranaense. As visitas do ministro terminaram no Hospital do Câncer de Cascavel, que trata todos os tipos da doença. São ao todo 125 leitos, sendo 83 disponíveis pelo SUS para moradores de 25 municípios da região. A agenda foi encerrada após encontro com representantes de 43 municípios do oeste paranaense, que formam um consórcio para o bom funcionamento do SAMU na região. O ministro tem percorrido todo o país visitando unidades de referência em gestão e atendimento para que sirvam de modelo para o resto do país. Graças ao Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde, 78 projetos têm produzido medicamentos que têm beneficiado várias pessoas pelo país. É o que você vai ver agora na reportagem de Janarida Macena. Neste mês, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos do Ministério da Saúde completa 10 anos. Durante uma década, o Ministério investiu mais de 30 milhões de reais em projetos para incentivar a produção por todo o país e distribuir aos pacientes do Sistema Único de Saúde. Mas você sabe o que são medicamentos fitoterápicos? São aqueles obtidos a partir de derivados vegetais, tendo planta medicinal como matéria-prima e os derivados a partir dessas plantas medicinais. Então são produtos tecnologicamente apropriados em que tem a planta como elemento de sua produção e como o agente ativo da sua indicação de seu uso terapêutico. A procura por fitoterápicos cresceu, em parte, devido aos baixos preços dos medicamentos, mas principalmente por esse tipo de tratamento causar menos efeitos colaterais à saúde. Durante todo o ano, projetos de cada uma das regiões do país podem concorrer em processos seletivos para receber financiamento do governo. O investimento ajuda estados e municípios a iniciarem e fortalecerem seus projetos. Um dos medicamentos feitos é com esta planta, a espinheira santa, que ajuda no tratamento de gastrite. Com o investimento em medicamentos feitos à base de plantas brasileiras, o governo federal espera melhorar a saúde pública, ao mesmo tempo em que aumenta a quantidade de fitoterápicos com preços cada vez mais baixos. Essencialmente garantir o acesso das plantas medicinais e dos fitoterápicos com segurança e eficácia, que é a questão mais importante sobre o investimento da saúde pública e a sua distribuição pelo SUS. Oferecer uma opção terapêutica de baixo custo, que tem um aceite da população que vai usuária, e capacitar profissionais de saúde para adequada prescrição dos fitoterápicos. Na cultura popular, o brasileiro sempre usou as mais variadas plantas para tratar todo tipo de doenças. Então, para garantir a eficácia dessas receitas e evitar riscos à saúde de pacientes, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária lançou um guia de orientações para cultivo e produção dos fitoterápicos. Ele é mais do que uma guia de orientação de como utilizar, ele também é uma guia de orientação de como fazer, como preparar o fitoterápico. Diferente de um medicamento sintético, de um biológico que vem pronto, que você compra a caixinha pronta na farmácia, ele já está pronto a dose, o fitoterápico muitas vezes ele é manipulado, seja pelo prescritor, seja pelo próprio paciente, o meimento vai nos ajudar como fazer todo esse processamento, como é que vai manipular o medicamento. O Boletim da Saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, e também pelo Twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.